Direto de Jacari, estamos na Galeria Arvovili Mall. Viemos conferir a inauguração da Celt Express Lavanderia. Muita tendência, tecnologia e economia para todos nós. Vamos ver? Eu acho muito prático, o valor é muito acessível também. Aqui fica aberto até meia-noite, então eu chego muito tarde do meu trabalho e eu consigo descer aqui, lavar minha roupa e já seco. O que para mim está sendo muito útil, pelo fato de vir, trazer, lavar, secar, e eu posso trazer meu notebook, trabalhar, lava, seca e sai tudo pronto e lindo. E agora a gente vai saber um pouco mais como é que funciona a praticidade da Celt Lavanderia Express. Ao meu lado, o Marcelo Romani, proprietário, vai explicar melhor para a gente. Tudo bem? Bom, chega aqui, você baixou o aplicativo, lavagem, máquina 1, aponta para o QR Code da lavadora, aqui. Praticidade, Marcelo. É muito prático. Vamos colocar as roupas. Aqui você também tem leve, média e pesado. Vamos colocar na leve. Iniciar. Olha que incrível. Começou a lavar. Para quem tiver um pouquinho de dificuldade para baixar o aplicativo, você pode fazer também pelo cartão. Olha que incrível. Então ele topem. Muito fácil, muito prático, econômico. E está feito, gente. Olha, isso é praticidade. Tem um espaço aqui especial para quem precisa trabalhar. Vem, deixa aqui no laptop. Vai trabalhando enquanto a sua roupa está lavando e secando. Isso é praticidade. Gostei demais, viu, Marcelo? Tchau. 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 Tchau.